Uma palavra para o teu coração. O Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus está sempre disposto a abençoar, mas para isso precisamos ouvir e obedecer a sua voz. Um grande abraço. Pense nisso.